Olá, olá pessoas, bem vindos ao canal, sou o Milhavos e trazemos para vocês o Antigraviator, um jogo de corridas alucinantes e ainda em que bastem os números daquelas espécies de naves que estão a uma distância pequeníssima do solo e então vão ganhar velocidades mesmo muito elevadas. Aliás, o lema do jogo é não haver limite de velocidade. É muito parecido com aquele jogo, já sei o jogo, mas aquela corrida que acontece no episódio 1 de Star Wars, o péssimo filme, em que eles estão com aquelas corridas fantásticas e também é muito parecido a um jogo muito antigo, se não me lembro ele chamava-se Wipeout, é um jogo muito antigo, foi o primeiro do género, acho eu, e deu assim uma cena brutal na altura não havia nada do género. Podem ver, já estamos aqui a ver muito ledzinho tipo Tron e a nossa análise escolhida está aqui, mas deixa eu falar só um pouquinho, este jogo é da desenvolvedora Cybertech Walrus e é distribuído pela Iceberg Interactive, muito obrigado aí ao pessoal e é um jogo que aqui nós não temos preço, mas temos de dar a data de lançamento para o dia 6 de junho, naturalmente. Vamos mostrar primeiro aqui o hangar, temos vários tipos de naves, nós vamos escolher esta nave, porque tem casca superior, já está escolhida. Temos aqui uma asa que nos dá talvez esta, que dá um escudo necessário, quer dizer, é necessário, é necessário tudo. Ok, esta está bem, e a blindagem, nós estamos com uma blindagem com esta, dá mais manejo e este dá mais, mais nada, tido tudo. Ok, vamos então com esta naves, vamos só conferir aqui a aparência, temos aparências diferentes, eu gosto desta, e vamos entrar aqui o primário para um peço laranja, secundário para o branquinho, bem brilhante, e aqui um amarelo para aquelas letras aqui, também temos aqui um dissolver, como é que se dissolve quando morre, e aqui as bordas, vamos deixar acima com a meia garrilha. Então vamos voltar, temos a nossa navezinha, estamos aqui muito dinheiro, vamos tampar a campanha, vamos correr a campanha, estou aqui o último, vamos abandonar, para testar o meu comando, o meu comando, que é da China, e não tem as teclas todas, portanto, não tenho a tecla de armadilha, por exemplo, e eu não sei como lançar a nave. Estamos em nosso grill, modo simples, com uma nave inicial, e eu sou muito mau nisto, vai ser contra votos, provavelmente, mas vai ser, vai ficar em último, não acredita, vou estar a bater parede a parede. Vamos lá? Vamos lá! Não quero bater, isso! Man, eles ultrapassaram-me rápido! Tens mais uma armadilha! Mãe, eles ultrapassaram-me rápido! Tens mais uma armadilha! Por aqui? Olhei, olhei... Olhei! Olhei! Não! Não! É isso aí! Vocês pensam que o jogo é fácil mas não é. Vá, 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 é isto! Primeiro vez estou em primeiro, primeiro vez estou em primeiro! Barbadilhas! Vai, 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 vai! Palhei tudo, palhei tudo! Ah não! Armadilha aí, armadilha! Oh meu Deus! Não, 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 não! Vai, 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 vai! Armadilha, armadilha! Ok, estamos a estar bem! Vamos, vamos, vamos! Agora perdemos muita velocidade! Bora, bora, bora Bora, bora, bora Trap, 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 trap! Bora, 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 bora Ah, acho que esta vai ser a nossa melhor volta! Não falo antes de acabar Aí está Aí está Jesus Jesus Vai 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 Uhuuu Primeiro lugar O que é que estão nessa comida man Muito bem! Muito bem! Um bicho bem bom! Agora estamos para a próxima corrida. Temos em Bango Canyon. Vamos fazer todas as corridas. O que está? Trap disponível! Trap disponível Trap disponível Ele não me deixa Ele é muito rápido Ele é muito rápido, vamos dar estas duas corridas e acabou Se eu fiquei em primeiro, vai ser muito mais Nem consigo bem colocar isto Estou bem com um rocket, estou bem com uma armadilha Que péssima corrida Vamos, vamos, vamos Quem é o mais rápido Quem é o mais rápido Vá, tu ajuda o V1 Come on, come on, come on Não, tu ajuda o V1, não Anequim, anequim Anequim se cai igual a cara Ui, falhei Anequim Anequim Até a próxima e a brejos